Bom pessoal, resolvi criar esse conteúdo aqui para ajudar você no processo de produção porque às vezes a gente perde muito tempo resolvendo as coisas, tentando resolver as coisas. Então eu tenho aqui um take de contrabaixo que eu acabei de gravar, inclusive já editei uma parte e eu vou fazer a outra agora. Essa segunda parte aqui é o que eu vou fazer agora, olha o processo que eu gosto de utilizar, clico na wave do contrabaixo, no caso a gente tem um canal só gravado, quando a gente tem mais de um canal a gente faz um processo semelhante, mas tem algumas orientações, hoje eu vou ficar aqui nessa edição de contrabaixo. Eu vou clicar no Reaper aqui, tecla D, que vai me abrir o Dynamic Split Items e aqui através dos comandos eu vou escolher a sensibilidade para eu poder criar transientes. Não vou ficar mexendo para escolher todas, até porque o resto eu faço na mão. Então eu venho aqui em adicionar, add Strat Marker e agora ele adicionou os markers onde ele reconheceu as transientes. E eu venho com a minha tecla Q, um atalho que eu criei para quantizar e agora as waves já estão quantizadas. Como não são todas que estão quantizadas, eu poderia ter perdido ou investido mais tempo nisso, mas eu tenho aqui um macete para passar para vocês. Eu clico um pouco antes, clico na tecla Tab e ele vai achar a cabeça do próximo transiente. E aí eu venho com a letra Q, que na verdade é um macro, esse macro que, ou seja, tem alguns comandos. Que comando é? Por exemplo, se eu vir aqui na tecla Tab e eu digitar W, eu simplesmente vou criar um marker. Mas, vou dar um CTRL Z aqui, já estou selecionado aqui a cabeça do transiente, ou seja, o transiente. Eu teclando Q, eu dou um comando macro, que é criar o Strat Marker e quantizar. Entendeu? Então essa nota que não estava quantizada, ela agora está. Às vezes acontece do reconhecimento não ser tão perfeito. Então eu clico em Alt e arrasto a wave. O marker está lá, mas a wave eu arrasto ela para o começo de onde eu quero. Pronto, agora eu estou na cabeça. Então eu vou andando aqui. Essa nota não foi reconhecida. Eu clico um pouquinho antes, Tab, Q. Essa nota está quantizada, está bonitinho, está bonitinho. Tab, se o Tab não reconheceu, então eu venho na cabeça da nota aqui, Q. E assim por diante. Essa nota é uma nota contínua. Ela não precisa de um transiente aqui, olha. Está vendo? Isso não existe. Então eu venho, eu clico em Alt e clico na nota. Sumiu o transiente. E dessa forma eu vou editando. Aconselho você a ir fazendo e ouvindo. Porque você corre o risco de ficar fazendo a olho assim, igual eu estou fazendo agora. Eu só estou fazendo assim para não comprometer a música que eu estou produzindo aqui, está certo? Não tenho autorização para mostrar essa música. Se tivesse, eu estaria tocando ela, tá? Então, espero ter ajudado vocês aí. Para quem não sabe, a gente tem um curso de produção musical, onde a gente produz uma música do zero, passando por todas as etapas. E cada uma dessas etapas gera conteúdo, gera vídeo e aula para o curso, com lives mensais e tudo mais. Para saber mais, é só você ir no clique da Bill, vai lá na Bill que tem um link. Ou na descrição dessa pequena aula e você vai conhecer melhor o curso que tem um link lá, tá bom? Se você quiser participar de um grupo de Telegram também, tem um link aí do grupo de Telegram para você saber mais coisas, pegar mais dicas como essa. Deus abençoe e valeu!